Ovo de colher sabor ferreiro rocher sucesso em vendas, esse é super fácil de fazer, delicioso Fiz na forminha do ovo de 250 gramas e o peso final é de 350 Olá, eu sou a Adriana Rodrigues, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo doçura Eu começo preparando uma ganache com 150 gramas de chocolate nobre Pode ser o ao leite, pode ser o blend ou o meio amargo, fica a seu critério Acrescenta 100 gramas de creme de leite, mistura bem e deixa descansar Super fácil, né gente? Fácil e delicioso Eu derreti o chocolate no micro-ondas, levei de 20 em 20 segundos Mas você também pode fazer esse processo no banho-maria, se você preferir E aí deixa descansar sempre fora da geladeira Eu gosto de fazer de um dia pro outro, mas aí até aqui dá uma consistência já o suficiente Geralmente de 6 a 8 horas Pra fazer a base de chocolate, eu vou fazer na forminha do ovo de 250 gramas Eu tenho aqui mais ou menos 15 gramas de avelã Coloco um pouco de chocolate A quantidade de chocolate é de acordo aí com o ovo que você quiser fazer, tá gente? Mas eu geralmente faço no olhômetro mesmo Então vou fazer com essa forminha de 3 partes, duas de acetato e uma de silicone no meio, né? Que é as forminhas que a gente costuma usar aqui Vem a marcação de até onde colocar o chocolate E aí eu coloco então essa misturinha do chocolate com a avelã A avelã eu compro em lojas de produtos naturais, já compro torradinha E aí eu só bato com um martelinho de carne assim, pra dar uma triturada Ou bato no liquidificador também, porque eu não tenho multiprocessador, né? Eu coloco até a marquinha, ó Dou batidinhas pra tirar bolhas de ar É o mesmo processo de uma casca simples, né? A diferença é que tem os grãozinhos dentro Pressiono, confiro se chegou em todos os cantinhos E levo lá na geladeira até que essa forma fica opaca Acaba de 10 a 15 minutinhos, varia conforme a temperatura ambiente, né? Ficou opaca a forminha, a gente desenforma, tira a rebarbinha E depois é só fazer a montagem do recheio também fácil e deliciosa Só essa casca já fica deliciosa, você pode vender só assim Pra rechear então eu forro com aquela ganache que a gente preparou Aí por cima dessa ganache eu venho com pedacinhos de avelã trituradas Pedacinhos também de ferreiro rocheiro Ali no meio eu coloco um bombom só, tá gente? Um bombom do ferreiro rocheiro Porque esse ovo não é tão grande, né? E aí por cima desses bombons a gente vem com a Nutella Que ferreiro rocheiro é a base da Nutella, né gente? O ferreiro rocheiro é um bombom de avelã com Nutella Então eu preencho o resto da basezinha aí com a Nutella Venho novamente com os avelãs E pra finalizar coloco os bombons ferreiro rocheiro inteiro na parte de cima Olha só, tiro a embalaginha, tá? E coloco os três bombonzinhos aí na parte de cima E já tá pronto o nosso ovo, gente Super fácil e é delicioso demais Delicioso demais mesmo Coloco na caixinha pra ovo de colher, né? Tem vários modelinhos de caixinhas hoje em dia, fácil de encontrar Pesa 350 gramas nessa forminha, tá? Preço de venda tem que calcular e a validade de três dias Era isso que eu tinha pra hoje Espero que vocês façam aí também que ainda tenham muitas vendas Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!